Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu E o chancelês, o moral de Rui Bahia Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor sem te dar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem